Na doutrina santa dos céus Se conta com a história Jesus o Salvador Eis que pelos campos lançou a preciosa semente, o semeiador Parte da semente lançada Parte da semente lançada sobre a terra Sumiram as aves dos céus Junto do caminho da rio E frutos por tanto não ter Vamos produzir Frutos de louvor Frutos para honra e glória E a outra parte da semente É só logo crescer Mas jogada em solo fraco O raiz em si não formou Entre pedregais tão quentes A semente foi cair E o sol escaldante do verde E o sol e logo Outra que caiu Outra que caiu Entre os espinhos Sufocada não pôde crescer Muito tempo Muito tempo Aquela planta não resistiu E sob o sol escaldante E sob o sol escaldante Ela veio Portanto a morrer Vamos produzir Frutos de louvor Frutos para honra e glória De Deus Frutos para honra e glória Frutos para honra e glória Outra parte logo Então cresceu Mas raiz em si não formou Entre pedregais foi cair Entre pedregais foi cair Veio o sol e logo Então puxou E outra que caiu Entre espinhos Sufocada não pôde crescer Muito tempo não resistiu Ele veio Ele veio Portanto a morrer Vamos produzir 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 De Deus e de Cristo o Senhor